Tudo bom, continuando a nossa game play do Eldering, de onde paramos se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal, para dar aquela força se quiserem fazer alguma contribuição financeira para o canal, qualquer valor é muito bem aceito para sempre manter o canal ativo, isso me dá uma força enorme, a chave pix vai estar na descrição do vídeo estamos iniciando o ultimo vídeo, dos encantamentos que temos no game, esse vai dar um trampo do cão mais do que os outros, o encantamento que está no subterrâneo, de Lendel, e que precisamos enfrentar um chefe é um caminho ardo e grande, para chegar lá, o detalhe maior, é que primeiro vou liberar o corta caminho por que disso, por que se não, toda essa volta que vou estar fazendo, vários inimigos para enfrentar vamos ter que fazer de novo, caso vocês acabem morrendo, querendo ou não, é uns 2 ou 3 minutos e isso você passando correndo, e sem enfrentar inimigos nem nada, se for enfrentando todos os inimigos vai dar muito mais do que isso, uns 10 minutos fazendo a exploração do lugar, tem vários caminhos sem saída e esse tipo de coisa, chegando nessa parte, subindo as escadas, atravessando, abrimos o portão e vai dar na graça, que acabei de iniciar o vídeo, com o corta caminho aberto se morrer no meio do caminho, volta nessa graça, já vem por ele, e não precisamos dar essa volta toda partindo dele, vamos subir nesses canos, tentando evitar as gargulas, e tomando cuidado para não cair, por que se não é morte cuidado com a armadilha, pula dentro do cano, segue o ratinho, segue o ratinho, cai no primeiro buraco segue em frente, caramba me deu backstab, ai vingança, pronto, resolvido desce as escadas, e desce o elevador, ai sim chegamos na graça, que já é de frente para o chefe eu fiz o caminho correndo, por que tem muita área sem saída, que não tem interesse de exploração apesar de ter algumas coisas ali, para quem está explorando a primeira vez, está evoluindo as armas não sabe o que vai usar ainda, ou qual build vai fazer, está progredindo com calma no game recomendo explorar, por que é muita experiência, para quem já sabe, já está cansado disso, vamos direto no caminho ai recebemos garras da chama, do sangue, é um encantamento, que não tem um golpe forte, carregado porém, ele dá 2 danos, o dano de fogo, que é essa explosão, e ele causa hemorragia, muito bom dessa vez estamos em Liurnia, do lado da Igreja da Rosa, para pegar o próximo encantamento iremos encontrar um rola bosta, e é dele, que vamos pegar aqui, só derrotando ele rapidão lamina da chama do sangue, é um imbuimento para a arma, que vai causar dano de fogo e também, acumulo de hemorragia, isso é interessante, para usar em armas, que já tem acumulo de hemorragia vamos dar um exemplo da Uchigatana, se eu coloco esse imbuimento nela, ela vai causar dano de fogo só que ela já tem hemorragia, então ela vai somar com o imbuimento, e vai causar mais hemorragia ainda então é um ponto interessante, para ser utilizado dessa vez estamos na península, nessa graça, onde tem um vendedor, iremos encontrar um rola bosta que vai nos dar o próximo encantamento, apesar do que já peguei ele, e fiz uma leve cagadinha de leve não gravei, vamos dar um jeito sempre aqui, mostrando o momento exato, que acabo derrotando o rola bosta e recebemos a névoa venenosa nessa posição, utilizando o encantamento, vai colocar uma névoa de veneno causando envenenamento nos inimigos, fica um bom tempo, dá para somar com arma de veneno, e outros itens e encantamentos também, que isso vai dar um up a mais, na barra de envenenamento, isso é um combo interessante dessa vez estamos em Kylid, nessa graça, bem do lado de Sally, nessa posição, vamos encontrar um rola bosta invisível que ele vai ficar dando volta na área, e ai só encontra uma posição certa, mais agradável, para conseguir acertar ele e já era, recebemos arma venenosa, um imbuimento para arma, que vai adicionar veneno a ela dá para fazer uma build interessante de veneno também, dá para combinar isso, com cinza da guerra e encantamentos, e outros tipos de itens, para ficar uma coisa bem mais interessante, tudo ai é relacionado a combo e é assim que o jogo funciona nessa localização de Kylid, iremos encontrar o Goury, ele tem a missão relacionada a Milicente depois de entregar a prótese de braço para ela, voltando e conversando com ele temos o fio de praga, o encantamento que é liberado, com o avanço da missão, até este ponto e é uma habilidade de inimigo ai, eles utilizam muito isso na gente, a game play inteira é uma habilidade bem chata, que agora podemos usar como encantamento, bem interessante dessa vez estamos na península, em Lingrave, vindo dessa graça, ou por essa de baixo vamos dar essa volta aqui, iremos chegar nesse vilarejo, e temos uma igreja, com uma lágrima sagrada lá e também, com o nosso próximo encantamento, derrotando todo mundo ai bem aqui no canto, iremos receber ele, que é a Chama do Frenesi, um dos encantamentos de loucura que temos no game, testando ele, tem o golpe normal, e o golpe carregado o detalhe maior, que precisamos tomar cuidado, com uma barra de loucura, se ela encher, nós que se lasca dessa vez estamos no campo de neve consagrado, nessas ruínas, partindo dessa graça teremos nosso próximo encantamento de loucura, vamos buscar mais um, todos eles causam loucura nos inimigos já são encantamentos únicos, que precisamos utilizar, até o selo que pegamos depois de terminar a missão da Rieta, que também é relacionada a Chama Frenética é a escala com aquele selo, que os encantamentos funcionam bem, vamos lá, o cavalo sobe, quem disse que não chegamos na entrada para o subterrâneo, descendo as escadas, levantando o portão iremos encontrar o baú, com a nossa recompensa, só vou mostrar para vocês pegando ela aqui e mostrando a localização exata no mapa testando ela, é um encantamento, que vai até onde a mana, conseguir segurar, apertando beleza o final é isso ai, se quiser segurar, só toma cuidado com a barra de loucura, tirando isso, bem forte estamos aqui em Liurnia, na igreja da Inibição, mais ou menos nessa localização, teremos um rola bosta que vai nos dar, como recompensa o próximo encantamento, primeiramente vamos chegar nele, tomando cuidado com a torre da loucura já tenho visualização dele, eliminamos, recebemos o estouro de frenesi, exatamente neste local, só mostrando ele para vocês tem o golpe normal, que só apertamos o botão, e temos o golpe carregado, que é mais forte nosso próximo encantamento, fica perto da igreja da Inibição, ainda em Liurnia, só que fica naquela torre da loucura primeiro precisamos chegar perto dela, sem se lascar ai, por que o acúmulo de loucura vem forte chegando ali vai ter uns ratos, derrota eles, sobe para o segundo andar, é onde temos o baú com o encantamento, nossa recompensa mesmo está aqui, só que aproveitando que estão nessa torre, se quiser explorar essa área mais facilmente já sobe, e elimina todos os inimigos aqui em cima, por que dessa forma a torre vai ficar desativada para sempre só vou mostrar a localização direitinho no mapa, nessa torre aqui, e vamos lá, esse encantamento aqui, ele vai causar acumulo de loucura nos inimigos ao redor, e vai deixar um buff no personagem, ele vai aumentar seu dano em 25% porém, o debuff, que vamos ter o dano recebido, aumentado em 30%, e os inimigos ao redor, enquanto o buff está ativo eles ficam mais propensos, a te atacar, tem esse pequeno detalhe, mais é um encantamento bem legal de usar também partindo dessa graça no subterrâneo de Lendel, depois de enfrentar o Mog, fazendo o caminho para Chama Frenética já mostrei como chega aqui em frente ao chefe, que foi o primeiro encantamento aqui do vídeo vamos ter que fazer os pulos da fé, arriscando bastante a morte, para conseguir chegar nesse encantamento, ele fica ali do lado da entrada, para Chama Frenética, tem esse detalhe, é esse corpo aqui é um encantamento, que não vamos usar tanto na game play, por que ele é peculiar, vamos dar um exemplo ele vai funcionar em humanos, que tem um nome na cabeça, então ele é nomeado npc humano, invasores, e só, não vai funcionar em inimigo normal, essa é a animação completa, quando pega, invasor npc, inimigo que tem nome, funciona, mas do resto do jogo, ai já não é funcional estamos na igreja da comunhão do dragão, em Lingrave, primeiramente como chegamos nessa ilha aqui é atravessando a gruta da passagem do dragão, o vídeo da exploração completa, vai estar na descrição passando por ela, enfrentando o chefe, vai ter a continuação do túnel, e vamos chegar aqui onde iremos começar, as compras, dos encantamentos da comunhão do dragão primeiramente vamos chegar na loja, e só de chegar no lugar, teremos 3 encantamentos liberados o primeiro deles, é o fogo de dragão, garra de dragão, e mandíbula de dragão, esses 3, já ficam liberados direto nessa loja aqui, primeiro mostrando o fogo de dragão, apertando uma vez, vai jogar fogo, e segurando o botão ele vai dar 2 rajadas, mais podemos mudar a direção na execução, isso é bem legal só mostrando a garra de dragão, vai aparecer um braço, dá uma pancada no chão, bem interessante o equilíbrio é aumentado, quando estamos no ar, para não ter interrupção da animação, isso é interessante temos a mandíbula do dragão, que é uma bocanhada para frente, claro que podemos mudar a direção disso, isso é bem legal para alvos e movimentos dessa vez estamos no lago, em Lingrave, onde temos o primeiro dragão nomeado, por que é o águio, este dragão voador a maioria dos encantamentos de dragões, pelo menos os mais poderosos, são de dragões com nome especifico são bem mais fortes ai, derrotando o primeiro, só para mostrar para vocês, vamos ter uma mensagem depois de receber o coração de dragão, que temos um novo poder draconico liberado ai precisamos mudar de localização, agora estamos em Kaelid, na catedral da comunhão do dragão e é nessa catedral, que vamos pegar basicamente todos os encantamentos de dragões tem esse detalhe, tudo vai ser vendido agora, vamos ter todos os itens necessários para obter aqui já temos a chama de águio, liberada para a compra, precisa de 2 corações de dragão, só testando ela aqui também é um encantamento, que joga fogo, mais ele é mais forte do que o sopro de fogo, claro por que esse aqui, é de um dragão com nome, não é um dragão normal, ele é bem mais forte dessa vez estamos no Monte Geomir, nessa localização, onde vamos encontrar o Alexander, temos essa salamandra gigante para enfrentar, o bicho bruto do cão, derrotando o inimigo, recebemos um coração de dragão e a mensagem de ter, mais um encantamento liberado, a mesma coisa, precisamos voltar na catedral e comprar o sopro de magma, só testando ele aqui, não vi diferença no golpe, acho que apertar ou segurar não vai mudar em nada a animação pelo menos, mais vai deixar magma em uma localização, que você está mirando no inimigo por um bom tempo, isso ai é interessante dessa vez estamos no campo de neve consagrado, partindo dessa graça, fazendo esse caminho aqui, vamos chegar nessa localização e teremos ali, a salamandra mais poderosa do jogo, essa daqui de longe é mais forte do que todas, o bicho resistente do cão depois de derrotar o inimigo, que graças a Deus deu tudo certo, quando começa a dar errado, dá ruim mesmo recebemos 3 coração de dragão, e a mensagem de mais um encantamento, ai temos o magma de Theodorix ou Theodorix não sei pronunciar direito, só comprar, na hora do teste, basicamente é um encantamento com nome ele é bem mais forte do que o sopro de magma, esse causa mais ou menos uns 40% a mais, do que o sopro de magma em dano então é bruto, e a área de magma é muito maior esse encantamento, só de chegar na Catedral de Khaelid, já vai estar liberado para compra, que é o sopro de pedrilhante é um encantamento, que vai causar dano magico, então ele é bem interessante, e aquele mesmo padrão, golpe normal, dá um clique e segurando ele vai dar 2 rajadas, e vai gastar bastante, dessa vez estamos em Lyurnia, nessa graça e mais ou menos nessa localização, vamos ter o próximo dragão, que vai estar protegendo a chave da entrada para a Academia Raya Lucaria é esse dragão pedrilhante Esmarag, padrão, é um dragão de dano magico, enfrentando ele e derrotando o inimigo, recebemos a recompensa que é um coração de dragão, e a mensagem que vamos ter, mais um encantamento, liberado para a compra aquele mesmo padrão, volta na Catedral de Khaelid, e temos aqui, sopro de pedrilhante Esmarag é a mesma coisa do encantamento anterior, a diferença é que ele vai causar dano magico, e é mais forte esses de sopro, normalmente os de nome, são 18% mais forte no dano o sopro podre é a mesma coisa, temos ele liberado só de chegar, na Catedral da Comunha do Dragão em Khaelid comprando ele, é um encantamento, que vai causar podridão Escarlate, e ele tem o mesmo esquema de golpe normal, e o que vai segurar é 2 rajadas estamos nessa graça em Khaelid, indo em direção a Catedral da Comunha do Dragão, iremos encontrar mais um com nome, que é este daqui, bem perto da Catedral, e ele causa muita podridão, é bom vir preparado, por que muito provavelmente vamos pegar, não tem o que fazer, derrotando o inimigo, temos um coração de dragão, e a mensagem de ter mais um encantamento liberado ai vamos para a Catedral, e vamos comprando esse novo encantamento, decadência de XX, acho que é assim que se pronuncia não sei direito, como padrão, ele vai causar muita podridão em Escarlate, uns 18% a mais no dano, e se seguramos é 2 rajadas, bem de boa só de chegar na igreja de Khaelid, da Comunha do Dragão, já temos liberado o Gelo de Dragão, que é um sopro congelante só mostrando ele para vocês, temos a versão normal, e a versão do golpe carregado, que dá 2 rajadas dessa vez estamos na Montanha dos Gigantes, no lago congelado, mais ou menos no meio dele, vai começar uma nevasca ferrada e é onde vão escutar o grito do dragão, que é o Borealis derrotando o inimigo, recebemos a recompensa, coração de dragão, e a mensagem de um novo poder na Catedral temos a névoa de Borealis, só mostrando para vocês, é um sopro congelante, que tem 2 versões, a versão normal e a carregada e ele é uns 18% mais forte, do que o primeiro de gelo que já temos disponível dessa vez estamos no Forte Farot, em Khaelid, nessa localização, vamos ter o maior dragão do jogo, que é esse que fica caído eu gosto de usar o Mangual, pode ser qualquer arma, que tenha sangramento para facilitar, só fico no canto, batendo até que morrer o sangramento acerta, dá um dano legal, leva uns minutos ai, mais é de boa, não tem que enfrentar inimigo, tomar dano nem nada derrotando ele, recebemos alma para um caramba, e 5 coração de dragão, e a mensagem que vamos ter uma habilidade nova disponível que é o rugido de Greywall, na Catedral da Comunhão do Dragão, só mostrando ele para vocês é um golpe em área, e não vi diferença no carregado, por que não teve mesmo, é só apertando o botão, é um rugido que usei bastante na game play dessa vez estamos em Faron Azula, um dos mapas finais do game, e vamos encontrar o ultimo dragão, para obter o encantamento final da comunhão do dragão, o detalhe maior, é que ele é um chefe secreto que precisamos fazer um caminho, chegar em uma localização especifica, e depois de uma ação, liberamos ele temos que fazer o caminho através das pedras, e chegando aqui, teremos uma mensagem para deitar, iremos ver uma cena de toda a reconstrução de Faron Azula, que é a quebra do selo desse dragão, e acabamos conhecendo de quebra, quem é o bicho que vamos enfrentar o tamanho da criança, vamos para o combate, Placidusax, um dos dragões mais legais de enfrentar do jogo, depois de derrotar iremos receber a sua alma, e é com ela que vamos pegar o ultimo encantamento da comunhão do dragão, chegando na mesa redonda vamos ter aqui, Ruina de Placidusax, o ultimo encantamento, é uma das habilidades mais legais da comunhão do dragão, não tem golpe carregado ali, o bagulho é doido, da hora dessa vez estamos nos abismos da raiz profunda, na parte final da missão da Fia, onde ela se deita para o leito de morte e entramos no seu sonho, para enfrentar o dragão, derrotando o inimigo, recebemos a sua alma, e com essa alma vamos ter 2 encantamentos para pegar, se quiser pegar os 2 na mesma game play, vai ter que duplicar elas em um mausoléu de tartaruga um deles é o relâmpago da morte, ai o burrão, comprou o outro primeiro, esqueceu de gravar ali, tranquilo só mostrando para vocês, é a lança de relâmpago de Fort Saks, esses 2 encantamentos, trocamos pela alma do Dragão Lich só testando o primeiro, a lança de relâmpago, ela é diferenciada, eu não vi golpe forte, nem nada desse tipo o detalhe maior, é que são 2 pancadas da lança, bem interessante ai já o relâmpago da morte, além de causar dano de raio, ele também causa acúmulo de morte, com essa névoa que ele deixa na localização dessa vez estamos em Lyurnia, nessa localização, partindo dessa graça, podem pegar e subir pelo vento nessa área aqui, temos um carcere, onde pegamos o nosso próximo encantamento, eu esqueci ele era para ter saído no vídeo anterior, só que é um encantamento lendário, esse encantamento aqui, ele é muito bom é um encantamento necessário para a platina, chama do deus caído, ele tem a chance de derrubar inimigos na explosão é um dos encantamentos que derrubam a Malenia, e é muito bom de utilizar, faz essa bola, ela vai perseguir até onde está e explodir, muito legal, dessa vez estamos em Kylid, nessa graça, ou podemos vir dessa da frente também é um rola bosta, que está mais ou menos nessa localização, que vai nos dar o próximo encantamento também é um dos que eu já esqueci ai, por que era para ter saído junto com os de fogo lá, mais tranquilo é coisa que acontece, é muito encantamento mesmo, e é isso ai, dance o chama, só cuidado com os cachorros ali por que se vim essas pestes atrás de você, é meio complicado, mostrando ai temos o golpe normal e o golpe carregado é um encantamento que dá múltiplos hits, no inimigo, bem interessante dessa vez chegamos em Elfael, que é o mapa da Malenia, na primeira graça, temos acesso a esse encantamento é só descer por aqui, eliminar os inimigos e gastar uma chave de espada de pedra por que é dentro dessa sala, que iremos encontrar ele, só eliminando os inimigos, e vamos pegar esse encantamento aqui anéis de luz triplos, só vou mostrar a localização direitinho no mapa, mais é bem do lado da graça, onde a Milicente vai estar ali testando ele para vocês, não vi ai, golpe carregado, para mim tudo parece normal nas animações então é um encantamento, que causa dano sagrado dessa vez chegando no final de Elfael, para enfrentar o boss da área, que é a Malenia, linda para mim de longe, é a chefe mais bonita do jogo, seu combate é extremamente maravilhoso e forte para caramba também, derrotando ela, vai ter 2 fases, é um combate bem complicado, bem mais avançado iremos receber a sua alma, com a alma dela, trocamos por 1 encantamento e depois de derrotar ela, voltando na mesa redonda, recebemos outro 2 encantamentos só por derrotar a Malenia, primeiro vamos na mesa redonda, e compramos a Ionia Escarlate esse encantamento, causa podridão Escarlate, mais não é a normal, é uma versão mais forte da podridão que causa bem mais dano, exemplo a podridão Escarlate, que está no lago da podridão, que fazemos o caminho para o Astell se vocês repararem, a podridão que pegamos na lago, ela é mais forte, do que as outras podridões que temos no jogo ela causa muito mais dano no HP, então temos 2 versões de podridão no game depois de derrotar a Malenia, voltando no Gideon, na mesa redonda, conversando com ele, teremos esse diálogo sobre as raízes da árvore sacra, onde no final do diálogo, recebemos o nosso próximo encantamento claro que podemos pegar, depois de matar ele, pegar o sino e comprar nas irmãs gêmeas esse encantamento, vai aumentar muito, a negação de dano sagrado do personagem, vamos usar ele vai dar esse efeito no personagem, e simplificando para vocês, o bônus, que ele te dá na redução de dano sagrado avançando um pouco mais no game, chegando nessa área, perto da forja dos gigantes onde vamos encontrar o próximo chefe, temos a ajuda do Alexander, e vamos enfrentar o gigante de fogo combate bem interessante, ele tem 2 fases também, derrotando o inimigo, depois de um combate é mais fácil enfrentar ele de cavalo, mais fui a pé, recebemos a alma dele com essa alma, iremos na mesa redonda, e fazer a troca pelo próximo encantamento, queime o chama só mostrando para vocês, ele vai fazer uns pilares de fogo, ao redor do personagem temos a versão normal, só apertando o botão, e a versão carregada, que seguramos por um tempo ele causa bem mais dano também, bem legal depois de passar pela forja dos gigantes, temos o mapa de Faron Azula nessa localização, vindo do elevador do Templo do Dragão, depois de gastar a chave de espada de pedra para liberar ele, vamos encontrar um rola bosta, e desse rola bosta, puta merda, eu errei vamos dropar o nosso próximo encantamento, que é esse ai, fortificação dourada de eletricidade vai aumentar muito, a negação de dano elétrico, do personagem, só mostrando aqui, fica esse efeito no corpo bem interessante, e agora vou simplificar o bônus, que ele dá também, na negação de dano chegando na parte final de Faron Azula, onde iremos enfrentar o Guhran, que depois descobrimos que é o Maliketh, um combate sensacional, e um dos chefes mais bonitos, do Elder Ring, está disputando bastante com a Malenia, que bicho bonito, derrotando o inimigo, iremos receber a sua alma, e com ela, vamos fazer a troca na mesa redonda só mostrando ai, trocando a alma dele, pegamos a lamina negra, e só testando o encantamento não tem nada de segurar o botão, pelo menos não vi diferença, que a animação foi a mesma coisa, bem legal e para encerrar o vídeo, estamos de volta no quarto da rainha em Lendel, só que é a capital das cinzas, depois de Faron Azula, em Lendel capital real, pegamos um encantamento no quarto da rainha e em Lendel capital das cinzas, pegamos um outro encantamento, da mesma localização que é a cura da Tervor, uma cura extremamente forte, ela também cura você e seus aliados próximos, isso é uma coisa bem interessante e como as outras curas, dá para dar aquela segurada, para atrasar o movimento de cura, para o aliado chegar perto de você qualquer coisa desse tipo, e ai sim utilizar encerramos mais uma categoria de Eldering, dessa vez conseguimos completar todos os encantamentos do game no total são 101, então é muita coisa, mais conseguimos, e agora vamos partir para as cinzas da guerra vamos ter um trampo do caramba, para explicar uma por uma, com calma, com tranquilidade mais vamos conseguindo trazer os conteúdos para o canal, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu